Prometemos e cumprimos. A exposição Fragmentação 1.0 de Januário Janu, patente na Galeria do Banco Económico até dia 18 de Abril, mostra um pouco da evolução do artista, o fechar de um ciclo e também memórias em retrato sem o ser. Mas para não ficar confuso, vamos perceber o conceito explanado pelo próprio artista. Na verdade, a minha vida tem sido objeto de fragmentação todo esse tempo. A ideia deste projeto que estou a apresentar aqui também, tem muito a ver, é continuidade de um processo que estou neste momento a pesquisar. Que vem do primeiro ciclo da minha experiência como artista, estar a fazer os quick pops e coisas parecidas. Que é o questionamento também, a volta desse estudo em termos estéticos. O que eu estou a aplicar, o que eu mostrei, já mostrei várias vezes a linha do meu trabalho. Nesse momento estou a fechar um ciclo, com essa exposição estou a fechar um ciclo. que é uma fase intermédia, isso aqui, por exemplo, tem um registro em dois, que se lê uma fase de infância com uma fase de adulto. O fragmento é quase mostrar um pouquinho daquela fase infantil para essa fase adulta, está vendo? Mas no outro lado, no lado mais filosófico, a fragmentação, que tem muito a ver com, para mim, é o estado de sério. O estado de sério, porque eu acho que eu não sou uma pessoa completa todos os dias. Ou sou, que eu sou hoje, mas não sei o que eu sou amanhã. Então, tudo isso vem das memórias, porque o meu trabalho está sempre à volta disso. Questionar memórias, identidades. E a procura da identidade, às vezes, dá isso. Então, são fragmentos dessa vivência. Porque eu venho de uma base que está muito ligada à arte urbana, à street art. E agora me ensino um pouco mais numa leitura de galeria, museu. São registros totalmente diferentes. Então, como eu trabalho com esses registros, eu tenho que, às vezes, fazer esse exercício de poder me enquadrar. E vou passar por uma fase que tem um sentido mais maduro, que é a base de uma pesquisa, que estou mais preocupado com o interior e não com o exterior. Por exemplo, eu não reajo nada ao que acontece no dia a dia. Eu não reajo a essas coisas. Eu reajo às memórias. Tem mais a ver com memória, história, a procura dessa identidade. Porque eu sou quimbundo. E como quimbundo, eu fico muito preocupado, porque não tem muitas referências visuais, artísticas visuais, que estão ali e disponíveis para a gente usar. Eu estou tentando pegar esses elementos e tentar passar num plano mais... Pegar essa estética toda que existe, a hobby, num plano mais chato. Aquela pessoa trazer um pouco à rua, a street art para dentro, chamo de um brain box. Praticamente é a parte da memória mais vive em mim, retrato da minha avó. Mas não problema é uma fotografia. E estou a usar os sentidos, um dos sete sentidos, o olfato. E aquilo vai contar tudo. Então, vejo mim e vejo a minha avó estar lá presente. A minha vivência de criança, lá da minha avó. Eu tenho milhões de memórias. Até o quimbundo eu aprendi com a minha avó. Vocês têm que ver e sentir. Mas pronto, cheira café. A história é essa. A minha avó tinha uma cafeteira. Essa cafeteira tu podias lavar, mas o cheiro do café continuava lá. Sempre. Essa cafeteira cheirava café a vida toda. Sempre que eu senti esse cheiro de café, eu lembro a minha avó.